Olá, sejam todos bem-vindos. O Ronda está começando agora. Chegou a sexta, hein, amigo? É dia de fazer balanço na polícia? Claro que sim, mas hoje eu vou fazer um balanço aqui, utilizando uma deputada estadual. Passa pela nossa audiência, Eliana Dadalto. A pergunta que eu quero fazer para a Eliana, parafraseando com imagens, imagens de cenas que envolvem segurança, seguramente, o que é que tem sido feito na Assembleia Legislativa que nos beneficie quando o assunto é segurança? Nós estamos falando aqui de segurança no Ronda. Numa semana que a polícia teve resultados excelentes quando o assunto é proporcionar segurança para os nossos moradores. Olha, hoje eu vou trazer essas informações. Agora, eu fiz questão de atender a um WhatsApp que chegou agora há pouco também de um morador da cidade. Diz o seguinte, Osés, estão faltando agulhas para vacina em postos da cidade. Há alguns postos, ele até fala uma aqui que eu não entendi. Depois a minha edição vai me dizer que posto é esse. Levei meu filho hoje para tomar a segunda dose, assim está dizendo aqui o WhatsApp. Tive que comprar agulha. Me parece que ele mandou a imagem dele comprando, a agulha que ele comprou. Dá só uma olhada nisso aí, ó. É verdade, então? O nosso telespectador teve que comprar a agulha para tomar dose da vacina H1N1. O assunto é muito sério, H1N1. Daqui a pouco eu vou para a Colatina, porque lá existe uma confirmação, dando conta de que a professora que eu relatei aqui, que havia uma suspeita da morte dela ter sido por H1N1. Isso foi confirmado, gente. Então, é claro que os moradores estão com pressa e ansiosos para sair desse risco de uma vez. O assunto vai ser tratado aqui no nosso programa também. É assim que começamos, no rádio ou na TV. A notícia chega até você. O posto de saúde que eu me referi agora há pouco era o que fica atrás do CAIC, no bairro Interlagos. Então, está dito. Agora é um absurdo o morador ter que comprar a agulha. É um absurdo isso aí. Até agulha? Gente, então vamos até Colatina, porque o caso que nós estamos falando aqui vai parafrasear com a situação da professora que morreu em Colatina e agora existe uma confirmação. Ela morreu, de fato, vítima da H1N1. As imagens, a matéria, põe no ar. A CESA, Secretaria de Estado da Saúde, confirmou a primeira morte de um morador do município de Colatina. Trata-se da professora Patrícia Ferrari Laforte, que trabalhava na Superintendência Estadual de Educação. Patrícia tinha 43 anos e morreu no dia 15 de maio, dois dias após ter sido internada em um hospital da cidade. Somente ontem, a CESA confirmou que ela realmente foi vítima do vírus da gripe H1N1. A Secretaria Estadual de Saúde divulgou nesta quarta-feira os números da síndrome respiratória aguda grave no Espírito Santo. Até agora, já foram confirmados 29 casos de mortes suspeitas de H1N1, sete a mais do que na semana passada. Outros 17 óbitos ainda estão em análise. Desde o começo do ano, até o dia 4 de julho, a Secretaria recebeu 680 notificações de casos suspeitos de ocorrência da gripe H1N1. Mas até agora, 153 desses registros foram confirmados. Pois é, eu já estou recebendo, inclusive, a deputada Eliana Dandado, daqui a pouco vai falar comigo. Agora eu quero mostrar, então, de novo, a imagem da agulha, a agulha que foi comprada por um morador de Linhares, então. Repete pra mim, olha aí, ó. Ele, obviamente, se preocupou exatamente por causa desse risco. Já que está tão próximo de nós, não é? H1N1 é uma realidade, viu? Quantas mortes aí, ó. E aí o morador teve que comprar a agulha pra dar a vacina, a dose da vacina, no filho dele. Pra mim é um absurdo, porque muita coisa falta. Agora, faltar o básico, a gente já não pode aceitar isso não, viu, gente? Não dá pra aceitar isso não. Ontem eu recebi aqui também no nosso WhatsApp uma reclamação falando de recolhimento de lixo. Recolhimento de lixo, não sei o quê, que não estaria acontecendo. Agora, se o lixo não é recolhido, sabe o que vai acontecer? O morador vai tomar providência. Mostra aí a providência que o morador tomou hoje de manhã. Olha aí, ó. O lixo tá na rua, não foi recolhido. Ele meteu fogo no negócio. Olha aí. É uma providência que, na verdade, essa fumaça vai prejudicar muita gente também. Os vizinhos dele não devem ter gostado disso, não. Mas ele colocou. É no bairro Interlagos, ó. Essa praça aí que eu estou mostrando fica exatamente no bairro Interlagos. Bairro Interlagos que tem essa reclamação. E do lado aí, o nosso telespectador também registrou que havia também muito lixo. Só que ele não filmou. Deveria ter filmado, né, querido? Pra mandar aqui pra nós, não é? Esse morador aí. Mas, tá dito, não é a melhor coisa a se fazer, não. Mas em caso de não recolhimento, olha aí o que o morador de Linhares teve que fazer. Gente, recolhimento de lixo também é básico. Pelo menos é o que eu penso aqui. Eu vou chamar um bloco de comerciais. Daqui a pouco eu continuo com muitas informações e também vamos entrevistar hoje Eliana Dadalto, deputada estadual, atuando pela cidade de Linhares e não apenas, né, por uma vasta área de atuação dela, né. E aí eu quero perguntar o seguinte, o que é que tem sido feito? Como é que a segurança tem sido tratada com essa representatividade que nós temos na Assembleia Legislativa? Daqui a pouco eu vou mostrar imagens também. Já tem essas imagens aí, já estão soltas. O resultado da polícia nessa semana foi muito importante. Ó, arma prendida. Olha só o que eu já estou mostrando. A polícia atenta nas ruas. Tá aí, ó. Nós também temos esse registro pra fazer. A polícia chegando à 16ª delegacia, seguramente em operação, já trazendo resultado. Que é de prisão e apreensão. E eu quero lembrar que nesta semana, Linhares apreendeu cerca de 16 quilos de maconha. Teve cocaína também no negócio. E aí isso vai parafrasear como uma violência. Os números revelam aqui redução quando o trato é o homicídio. Quando nós estamos falando de homicídio. Mas a maioria é marcada exatamente pelo comércio ilegal de entorpecentes. Que é o que nós estamos mostrando. Então, daqui a pouco, segurando, vai ter um papo aqui do Ronda. Exatamente com um dos nossos legisladores. Eu volto já. Estamos de volta. E olha, é difícil você dizer o seguinte. A polícia cometeu um crime. Eu vou relatar agora um caso que ainda está sendo investigado, mas a principal suspeita, os indícios revelam isso. A polícia teria cometido um crime na grande vitória que está sendo apurado. Ela estaria envolvida na morte de um trocador. Está dando uma conversa, está dando um balaco-baco danado nas forças policiais. Já não bastasse a gente dizer aqui que a polícia tem uma tarefa gigante de lutar contra o crime. Imagine bem, a polícia cometer o crime. Tenho já as informações? Põe no ar. Durante a operação realizada pela Delegacia de Crimes contra a Vida de Cariacica, foram cumpridos quatro mandados de prisão temporária. Os soldados da Polícia Militar e o agente da Secretaria de Justiça do Estado são investigados pelo assassinato do cobrador de ônibus Ramon Alves de Jesus, de 22 anos. O crime aconteceu no final de fevereiro, no bairro Prolar, em Cariacica. Segundo a polícia, a vítima tentava recuperar a motocicleta roubada. Ramon marcou um encontro com os criminosos, que pediram dois mil reais para devolvê-la. Os policiais militares e o agente penitenciário deram cobertura ao cobrador, mas Ramon acabou assassinado a tiros durante a negociação. A gente não tem dúvida alguma que eles não estavam do lado dos bandidos. Se eles iriam ganhar alguma coisa da vítima, alguma recompensa por terem ajudado, isso ainda vai ser objeto de investigação dentro do inquérito policial. De qualquer forma, essa ajuda que esses militares ofereceram a essa vítima já foi uma ajuda totalmente ilegal. Eles eram policiais militares, eles deveriam ter acionado o comando deles, ter acionado o CPU ou ter comunicado à polícia judiciária, que era a delegacia de furtos e roubos de veículos, que estava com a investigação do roubo da moto. Nada disso eles fizeram, por conta própria, eles resolveram agir dessa maneira e aí acabaram fazendo essa besteira aí que culminou com a morte da vítima. No registro da ocorrência, os policiais informaram que os bandidos fugiram e quando chegaram até Ramon, ele já estava morto. Os militares também esconderam a participação do agente penitenciário, mas as investigações apontam que a arma apreendida no local do crime não corresponde à bala encontrada no corpo da vítima. A gente já estranhou o fato da história dos militares que eles contaram na ocorrência e aí a gente iniciou os nossos pedidos de diligência normais. Quando a gente recebe o laudo cadavérico, o laudo cadavérico localiza um projetil de arma de fogo na nuca da vítima e esse projetil é de calibre .40, que é um calibre de uso restrito das forças policiais. A arma de fogo apreendida pelos criminosos era um revólver calibre .32 e aí a gente surgiu essa dúvida e a gente aprofundou ainda mais as investigações que culminaram com a operação de hoje. Para impedir a identificação da arma usada no crime, o agente penitenciário teria informado à polícia que a arma havia sido roubada. Eles percebem a besteira que eles fizeram, o militar já indica ao agente penitenciário que ele deve sair da cena do crime e aí em momento nenhum ele aparece na ocorrência e aí depois que eles percebem que a investigação está caminhando, eles narram esse suposto roubo dessa arma para que a polícia não chegue a um exame de balista que comprove que a arma de fogo de propriedade dele, de posse dele na verdade, de propriedade da Sejus, teria sido usada no crime. As investigações continuam para identificar a participação individual dos militares e do agente na morte do cobrador. O corregedor adjunto da PM condenou a conduta dos militares. Eles estavam de folga numa atribuição, numa missão que não seria deles, seria da polícia civil, um trabalho de polícia judiciária e que não houve qualquer comunicação desde o princípio com a atividade operacional nossa. Então se eles quisessem agir com um mínimo de legalidade e legitimidade, eles teriam entrado em contato desde o princípio com a atividade operacional diária ali do sétimo batalhão e feito realmente uma operação policial, que não foi o caso. As investigações ainda seguem, mas eu não sei vocês. Estou gostando muito do clima brasileiro de político responde e vai para a cadeia, policial responde e vai para a cadeia, jornalista, opa, responde e vai para a cadeia também. Então não tem esse negócio, cometeu o crime, meu filho, responda. Agora, sabe quem cometeu um crime e eu acho que tem que responder com mais velocidade? Samarco. Aliás, já tem uma condenação a Samarco, não é? Vai ter que desembolsar um dinheiro aqui na cidade de Linhares e também Colatina. Tenho essa informação. Põe no ar. As ações foram ajuizadas por moradores da região de Regência, onde fica a Foz do Rio Doce, a área mais atingida pela lama de rejeitos da Samarco depois da tragédia em Mariana. O juiz do segundo juizado especial de Linhares, Wesley Sandro Campana, julgou procedente pelo menos 19 ações de moradores da vila de Regência contra a mineradora Samarco. Cada um terá direito a receber quase R$ 32 mil de indenização. E os valores deverão ainda ser acrescidos de juros e correção monetária. Os moradores sustentam que a empresa foi negligente com o rompimento da barragem, permitindo que os rejeitos de minério chegassem ao Rio Doce. E por conta da tragédia, a comunidade de Regência passou a conviver com a falta de água. Com o rio e o mar sujos de lama, os turistas desapareceram e os pescadores ficaram sem trabalho. Muitas famílias estão passando por dificuldades. Se a gente pega um peixe, ah, eu não vou comprar esse peixe porque está contaminado, né? E o que a gente vai fazer? Porque se está contaminado, eles têm que vir beneficiar a gente, né? Porque a gente veve a da pesca, não veve de outra coisa. O juiz alegou na decisão que, embora a Samarco sustentasse que os rejeitos de minério não teriam poluído a foz do Rio Doce, a morte de milhares de peixes é apenas uma das várias provas de que o rio foi devastado pelos rejeitos de minério. Fico até sentado aqui, olhando para ele, pensando o dia da manhã, o que vai acontecer com nós pescadores de Regência. Acabou mesmo a pescaria aqui dentro de Regência. O juiz Wesley Sandro Campana termina a sentença dizendo que, sem assumir os danos causados à população de Linhares, a Samarco se mostra pouco incomodada com os estragos deixados. Diz ainda que, tentar defender o que é indefensável só faz demonstrar que a Samarco zomba da cara dos moradores que vivem nas regiões afetadas. Zombaria total, inclusive. Daqui a pouco de volta, Eliana Dadalto vai passar exatamente por aqui. Eu quero saber sobre segurança. Segurança em Linhares foi discutido lá na Assembleia Legislativa e em Suretama e Rio Bananal. Eu volto já com essas informações. Não perca. Quem está me visitando é a Eliana Dadalto. Daqui a pouco eu vou falar com ela. Agora, eu tenho imagem ao vivo lá do shopping, Pátio Mix. Se tiver, olha aí, ó. Imagem do local do desfile que vai acontecer hoje à noite. Não é que horas que vai ser? Vai ser às 19 horas. Muita gente. Essas imagens são de agora, lá do shopping. Você está no shopping aí, acompanhando o Honda, né? Pois é, imagens aí, ó. Ao vivo no Honda, na TV. E a Eliana Dadalto vai dar uma passada lá também, né, Eliana? Pode falar aí no microfone. Bom dia, bom dia, Oséia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Claro, estarei lá prestigiando esse evento com todo prazer. Olha, e isso é muito importante para Linhares, viu? Aliás, a ideia foi sensacional da Rede Sim, da TV Sim, de transmitir esse desfile. Eu já ouvi falar de vários desfiles, mas ficaram tão no anonimato, né? O que nós estamos querendo aqui, junto com o Giovanni Rudiger, é tirar esse anonimato desses eventos e mostrar que eles são importantes, né? E olha aí, ó. Muito importante vai ser nesse local uma super passarela da moda, que nós vamos mostrar hoje ao vivo. Inclusive, eu também vou dar uma passada lá, viu, Giovanni? Reserva é uma dessas cadeiras aí, que eu vou ficar sentadinho, quietinho, não vou fazer bagunça. Eu prometo, eu prometo. Eliana, eu quero falar sobre segurança agora com uma representante no legislativo do Estado. Mas antes de conversar com você, mostra a imagem de segurança das forças policiais. Olha aí, ó. Aqui na cidade, Eliana, essa imagem tem sido mostrada com uma velocidade grande e uma rapidez da polícia dando resposta para a sociedade. Olha aí, ó. Seguramente, essa imagem que acaba de entrar no ar é exatamente, exatamente da polícia fazendo apreensão e prisão. Assunto de ronda. O que eu quero saber, com base nas imagens que nós estamos mostrando, olha o 12º Batalhão, é o cafofo da polícia militar. Eu quero saber como é que segurança está sendo discutida na Assembleia Legislativa de um município que tem tantos homicídios, muito embora tenha uma redução aí, não é? É, diante desta redução, nós estamos vendo de homicídio, a violência não diminuiu, né, Oséios? Não, é verdade. Isso aí, todos estão vendo, é estampado em todos os jornais. E assim, nós lá na Assembleia, como parlamentar, estamos participando de audiência. Ano passado mesmo tivemos uma audiência, inclusive eu fui a proponente, uma audiência pública justamente sobre a questão da violência no nosso município. E daí trouxemos membros também, o deputado de Ursinho Lopes, que esteve conosco, e verificando, diante de toda essa violência que estamos vivendo, eu sempre falo, a questão está nas políticas públicas, nós precisamos que as políticas públicas estejam integradas. Caso contrário, nós vamos estar sempre enxugando gelo. Não adianta só colocar o policiamento na rua, se nós não estamos fazendo um trabalho de prevenção. É preciso fazer um trabalho de prevenção nas escolas, né, os CRAs mesmo, que nós estamos aí trabalhando as famílias, também precisa ser potencializado. A base é importante, então. É a base. A conclusão da senhora é que a base, ela está lutando contra o crime. É isso? É preciso, na verdade, tem que potencializar as políticas públicas sociais. E que nós estamos buscando. Eu, como presidente da Comissão da Assistência Social, sempre falo isso lá na Assembleia. Nós precisamos dessa integração das políticas públicas, tanto da assistência social, da educação, saúde e também segurança. A senhora tem ciência de que, uma vez, olha só quanta arma foi tirada. Isso aí é trabalho de quatro dias, ó. Trabalho de quatro dias. Aliás, a gente precisa dizer que as forças de segurança nessa ideia integrada, Eliana, tem funcionado muito bem. A gente precisa dizer isso. Que a Polícia Militar tem feito um trabalho excelente. A Polícia Civil também está aí. Nós estamos mostrando. Agora, essa ideia integradora que a senhora está trazendo para nós, ela me parece que está dando um resultado ainda maior no que tange ao envolvimento dos próprios policiais. Parece que vocês acabaram provocando isso, né? Nessas discussões, esse envolvimento de polícias. A gente está vendo a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil também, a Polícia Militar, todos agindo juntos. É, é importante essa ação. Mas, como sempre friso, é preciso que, principalmente, as escolas que nós tenhamos no futuro, para diminuir o índice de violência, é que tenhamos nas escolas atrativas, eu sempre falo isso, eu também sou educadora, né? Precisamos de escolas atrativas que segurem nossas crianças e adolescentes nas escolas, porque nós estamos vendo uma grande evasão desses adolescentes que estão sendo aliciados pelos tráficos, pelos traficantes. E aí a gente observa que as políticas públicas na área social ainda é pequena. Precisa ampliar muito mais, precisa aumentar esses serviços. Caso contrário, nós vamos estar aí vendo os nossos adolescentes nas ruas, num caminho que sem volta, que na verdade é sem volta, né? A gente sabe disso. Precisamos admitir, né? Que é um caminho sem volta. Nós temos um caso, Eliana, nós não vamos mostrar aqui, até porque não pode, mas Linhares registrou, no mês de janeiro, um caso de incêndio numa escola, né? E depois disso, foram registrados vários roubos. Eu fiquei meio pasmo ao saber do resultado da investigação. O autor era um menor que deveria estar na escola. Então, o que a senhora está colocando aqui não é mentira, né? Não é mentira e vocês estão vendo aí que, de fato, não é. Existe um problema. Então, vocês já identificaram isso, que a base precisa ser aprimorada para que, no futuro, esses índices sejam ainda menores. Essa é uma conclusão lá da própria Assembleia Legislativa? Sim. Inclusive, ano passado, eu protocolei um projeto de lei com equipe multidisciplinar nas escolas, que aí teríamos assistente social, psicólogos e outros profissionais para acompanhar essas crianças. E eu, quando secretária da assistência social, nós conseguimos tirar muitas famílias da extrema pobreza, mas nós não conseguimos tirar nossas crianças, na escola, lá na educação, nossas crianças e adolescentes, da violência, da marginalidade. E aí fica, quando, em seguida, eu fui para uma sala de aula, depois da experiência que tive como secretária, fui para uma sala de aula lá no bairro Aviso, e detectei que há a necessidade dessa equipe multidisciplinar. Por isso que hoje é uma luta minha, é uma bandeira minha lá na Assembleia, mas, infelizmente, foi arquivado o projeto, não conseguimos, eu era uma voz isolada dentro do plenário. Teve essa dificuldade? É, tive essa dificuldade, porque a gente vê, não são todos educadores que não conhecem, nem assistentes sociais que conhecem da realidade. Mas a senhora não desistiu da luta? Jamais. Não, jamais. Eu não desisti, vou lutar, porque eu quero, eu preciso mostrar que há condições de se minimizar a violência no nosso Estado através desses profissionais. Esses profissionais, é importantíssimo dentro das escolas, pelo fato de ter, de buscar a família, de ir, porque o professor está lá para passar ensinamentos, na verdade, conhecimentos, e não de estar em contato com a família. A demanda é muito grande, e há necessidade, os CRAs, também a política dos CRAs, às vezes, não é nem conhecida dentro da educação. Então, depois da experiência, como eu falei, quando o secretário foi para uma sala de aula, eu percebi que o educador não conhece nada sobre a política da assistência social. Então, para a gente fechar, que infelizmente o assunto rende demais, é necessário que esse caminho não seja abandonado, e que a base seja tratada nas escolas, para nós não vermos essas notícias de um menor de 12, um menor de 10, estava assaltando, estava matando. Aqui em Linhares, nós temos esse tipo de notícia, matando não, mas assaltando sim, e colocando fogo em escola também. Não pode parar isso, para a gente fechar. De jeito nenhum, é um projeto meu, eu falei que no futuro, eu não consegui ir na Assembleia, mas eu quero para Linhares aplicar em Linhares. Eu tenho fé em Deus de dar certo, de a gente mostrar como referência para outros municípios aqui do nosso estado. Obrigado por ter vindo ao Ronda. Eu que agradeço pela oportunidade. Estamos aí, nós vamos lutar muito, Linhares é uma cidade muito linda, e merece, nós precisamos ter paz. Isso é muito importante, gente. Ronda fica por aqui, obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu vou encerrar exatamente com essa participação de Eliana Dadalto no Ronda. Segunda-feira eu volto com muito mais informações. Um abraço, até lá, tchau, tchau.